Você faz boxe. Vamos dali? Vamos. Aí você faz desde criança... Eu faço desde os 20. Não, então, pô. Eu fazia boxe... Já começou mais velho. Você tá com quatro? Eu tô com 38. Para, rapaz. Você tá com 38. Bom, enfim. Ó, você se identifica com essa idade, essa é a sua idade. Sim, boxe com 20. Também vai fazer boxe mais novinho, dá dois cabis. Eu comecei com 18, mas eu fazia um negócio que eu achava que era boxe e não era. Caralho. É um negócio mais pra estética, pra suar... É, quase de quem já tá com condições. É, aí achei que eu lutava. Aí eu fui pra essa academia que eu tô hoje achando que eu já treinava há dois anos. Aí o rapaz lá, Giovanni Tonzano, grande amigo, 130 quilos de pura massa... Daquilo. Falou, tu já treina? Eu falei, já. Já, há dois anos? Dois anos. Ele falou, então, vamos. Aí você calma? Não, fui. Achei que eu tô fazendo... Você achava que eu treinava? Puta merda. Mas foi só uma por dentro da costela aqui, ó. Já deu uma. O famoso cu trancado. Apertou aquilo, ó. Na costela é falta de ar, né, meu irmão? É, dói num lugar que você não sabia nem que tinha. É porque também você falou que já treinava. A covardia que aconteceu comigo é que quando eu vou fazer minha primeira aula de jiu-jitsu, o moleque meteu-lhe uma aqui, quando ele tava pra fechar, eu falei, ele sabe que é meu primeiro dia, não sabe? Dormi. Agora é engraçado. Mas a sensação de apagar é muito triste, cara. E a sensação de acordar? Acordar, então, é um susto. Parece que você tá na cama. Porque teu corpo vai... Esse foi o meu grito, assim, obrigado, Deus. Não, na hora que eu levantei, eu falei, ele me apagou, eu falei, e tu és o Deus, que me guarda. Que eu puxei um louvor agradecendo. Aí eu saí de... Traumatiza a gente. Traumatiza a gente. Porque tem muita gente violenta pra fazer. Não, todo mundo, mas tem muita gente violenta. Mas ok, boxe, e antes do boxe era o quê? Jiu-jitsu. Então tu sempre praticou essas artes, então... Não, mas também não. Igual criança, que sabe, bota no judô. Não sei, eu fui uma criança e não tinha nada disso. O meu tempo mesmo de criança era vai, tá sem a rodinha, pedala. Esse é o meu criança. Como é que era isso? O meu criança era voltar pra casa e falar assim, volta lá, se voltar chorando, eu te espanco de novo. Vai apanhar duas vezes. Se voltar falando que apanhou, eu vou apanhar de novo. Qual é, pai? Outra coisa que eu quero falar sobre você. Fala assim. Sempre estiloso. Tu acha? Não, eu acho que você é estiloso, isso você sabe disso. É mesmo? Sua mãe trabalha com moda também, não é isso? Minha mãe é estilista. Tua mãe é estilista, porra. É. E aí, me explica uma coisa, você é muito de dar sugestões pras pessoas, como você faz comigo? Não, é porque você abusa, Rafael. Eu melhorei muito. Quando? Essas caras que você faz. Não, mas porque outro dia lá, até o pessoal lá do condomínio, do prédio lá que a gente trabalha, até reclamou outro dia. Por quê? Porque ele foi com a calça que vinha até aqui, que era um elástico com uma chinela. E eu botei elástico mesmo, sabia? E a camisa regata, um boné pro lado de rapper, o negócio se parecia... Rapper não, Sérgio Malandra. Parecia... Parecia que você tinha se vestido com a roleta. Uma roleta? É, cada peça não é lugar, você não vai botar... Caralho! Se arrumou no escuro. É, não, porque o Rafael, ele tem um talento pra se vestir mal, que é um negócio que não é... E olha que eu trabalho com o Porchat. Não, mas agora... Não, é... Mas sabia que eu nunca me liguei... Quer dizer, você sabe, né? Que eu nunca me liguei muito pra me arrumar, assim, de vida. Mas em um momento da minha vida, quando eu fiquei ali pros meus 17, 18, aí eu queria me vestir, que eu achava que era como artista. Que era botar uma calçadinha, meter um chinelo na camisa, e às vezes jogava um blazer por cima, mesmo estando em fevereiro. Não, era Paulinho Vilena. Paulinho Vilena. Caralho! Eu fui numa festa de 15 anos de chinelo, a menina chorou. Aliás, a minha esposa se apaixonou por mim com uma foto dessa. Não foi por isso. Foi! Eu estava igual o Felipe Dilon, sentadinho, e aí eu tava com um... Era um blusão, calçadinhos, eu tô até debruçado na parada, e tanto que depois ela até assiste um vídeo meu cantando, que eu fiz a música. Como é que era a música? O Saraiva até conhece. Vou fugir, ver o sol nascer ao lado dela. Não é isso? Isso. Esquecer os fatos do passado. Você sorrir enquanto... Enquanto eu toco o violão. Sinceramente. Você me fez acreditar que ainda existe. Esperança pra quem vive e não desiste. Fazer de cada dia um dia especial. Ao te ver. Coração parou, fiquei calado, imaginando um dia ser seu namorado. Vem, meu irmão. Ou simplesmente alguém que finge não te amar. Vem, meu irmão. Linda, que de cara me encantou com seu sorriso. Já estou feliz por ser seu novo amigo. Daqui pra frente, seja o que Deus quiser. Eita, meu irmão! Mas a Linda cantou a música toda. Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Ela vazou. Obrigado, gente. Cara, eu amo encontrar com as pessoas que sabem cantar a minha música. Canta muito, meu irmão. Canta mal pra caramba. Mas é porque ele não é cantor. Ele é um ator que não canta. Mas eu fiquei feliz que você cantou a minha música. Viu, meu irmão? Te amo, Rafa. Obrigado pelo carinho. Obrigado, meu irmão.